E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em Tashkent, capital do Uzbequistão. Agora eu vou levar vocês a conhecer o metrô. Segunda-feira, dia de trabalho. Vamos lá, vamos mostrar o povo Uzbeck. Olha o povo Uzbeck. Voltadinho, hein? Vamos entrando, vamos entrando. Nós estamos indo no centro da cidade passear. Até que confortável, né, gente? Confortável, bacana. Vou mostrar pra vocês aqui a modernidade, olha. Televisão. Já estamos chegando aqui na estação de transbordo, dá uma olhadinha, gente. Isso aqui é o seguinte, não tem mapa de metrô, nem fora, nem dentro. Eles só falam em Kazakistão, Uzbequistão, eu não entendo nada. Vamos descer, então. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. E olha que interessante, aqui na estação, no metrô, não tem o nome da estação. Pelo menos eu não consigo entender o nome da estação. Tem aqui a direção que ele vai, mas também não fala direito, porque está tudo em cirílico. Em cirílico eu não entendo. Então, vou ter que ver agora se eu desço pra ir pra trocar de linha. Mas muito bacana, viu, gente? Só uma informação pra vocês. Esse metrô aqui, houve uma grande disputa entre o Kazakistão e o Uzbequistão lá na década de 70. E aí, politicamente, foi decidido que o metrô foi destinado ao Uzbequistão pela política do Brechenev. O Brechenev deu pro Uzbequistão esse metrô, não sei se grátis ou quem pagou, mas foi bacana, porque desenvolveu muito o país. Tanto é que hoje o Uzbequistão é o maior país, a maior economia da Ásia Central. E passou o Kazakistão de longe, que é bem maior em área, né? Se bem que são só desertos, estepes, geladas. Então tá aqui, gente. Mostrando pra vocês o metrô de Tashkent. São 80 estações, 5 linhas, né? Tudo mais aqui no centro da capital, né? Tashkent. Guardas pra todo lado. Pronto, agora tá vazio aqui, foi todo mundo embora. E eu e a Gi, vamos rodar, gente. Tchau!